Berlim é a capital alemã e uma das cidades mais fascinantes da Europa. Ela carrega muita história, seja nas ruas, em museu ou nos seus pontos turísticos. Antes de se aventurar em terras alemãs, a primeira coisa que você precisa saber é que nós brasileiros não precisamos de visto para entrar no país. Mas, a partir de 2022, será necessário emitir o ETIAS, uma autorização que pode ser preenchida e emitida online. A medida serve para todos os países que façam parte da União Europeia. Além disso, é necessário apresentar os seguintes documentos. Passaporte com pelo menos seis meses de validade a partir da data de chegada no país, mesmo que seu tempo de estadia seja menor que isso. Nós vamos deixar o link do vídeo explicando como fazer o seu passaporte aqui na descrição. Também é necessário um seguro viagem, passagem de ida e volta impressa, comprovante de hospedagem. E caso você vá ficar na casa de um parente ou de amigos, é necessário que seja registrada uma carta convite no país de destino. E essa carta precisa ser enviada pelo seu parente ou amigo por correios para você pelo Brasil. Assim, quando você chegar na imigração, você pode apresentá-la. Também é necessário comprovação financeira em dinheiro ou cartão de crédito, para se manter durante todos os dias de viagem no país. É exigido uma média de 80 euros por dia. Localizado ao lado da Paris Airplatz, o portão de Brandenburg foi construído entre 1788 e 1791. No local ficava a antiga porta da entrada de Berlim. Na antiga muralha, possuía cinco portas, sendo a do meio somente usada pelo rei. A quadriga de cobre com a deus Irene em seu topo simbolizava a paz. Mas após a invasão e derrota de Napoleão, ela ganhou novos símbolos, que vieram a simbolizar a vitória sobre as tropas francesas. Com a Segunda Guerra Mundial, sua estrutura foi bastante danificada. O processo de reconstrução, no entanto, se deu a partir de 1956. O portão foi visto durante a Guerra Fria, como um dos principais símbolos da divisão entre o leste e o oeste, mas ninguém tinha acesso a ele. Durante a queda do Muro de Berlim, em 1989, as imagens jornalísticas no entorno do portão de Brandenburg se tornaram um símbolo do fim da Guerra Fria e da União Soviética. O Rheinsteck é o prédio que hoje abriga o parlamento alemão, mas que outrora serviu de sede ao Antigo Império, além de alvo durante a Segunda Guerra, tendo que ser praticamente reconstruído. O incêndio no prédio, em 1933, foi o grande impulso para a ascensão do nazismo na Alemanha. O edifício conta com uma cúpula de 23 metros de altura, toda revestida de vidro e espelhos, projetada pelo arquiteto inglês Norman Foster. Mas, para visitá-la, é necessário fazer a reserva antecipada no site do Bandestack, preencher os dados pessoais e aguardar um e-mail de confirmação. Quem faz o agendamento para ir ao restaurante no terraço do parlamento, o Kaffer, pode entrar na cúpula sem agendamento prévio. Composta por um trecho original do Bônus de Berlim, algo em torno de 1,3 quilômetros ao longo do Rio Spray, a West Side Gallery é uma galeria a céu aberto que abriga mais de mil grafites com significados diversos, grande parte deles com mensagens de esperança. Esse é um dos melhores lugares para ver como o muro dividia a cidade. Já o Maurer Park está situado no que podemos chamar de terra de ninguém, entre Berlim Ocidental e Oriental, uma vez que era ali que muitos tentavam escapar do lado oriental e morriam tentando atravessar. No local, hoje se encontram delimitados os antigos túneis subterrâneos, ponto onde vários morreram. Lá também estão carcaças antigas de casas que edificavam e precisaram ser demolidas para a construção do muro, entre outras coisas. O Maurer Park e a West Side Gallery não são tão próximas, mas vale a pena colocar os dois locais no seu roteiro. Aos domingos acontece no Maurer Park concentração animada de artistas, shows, barracas e entre outras coisas. Vale muito a pena. Mas antes de falarmos da nossa próxima dica, é muito importante para a gente que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui se você está gostando do conteúdo. Conhecida como um dos diversos locais de lembrança de Berlim, a topografia do terror é um memorial que apresenta por meio de uma série de documentos e fotos o que foi o horror praticado pelos nazistas entre 1933 e 1945. É um lugar bem impactante e triste, mas sem ser apelativo. O interessante de visitar esse local é que ali onde funcionava esse museu ficava a sede da Gestapo, a Polícia Secreta Nazista, e o Comando da SS, ambas sendo entidades mais mortais do nazismo. Após a Segunda Guerra, esses prédios foram destruídos, ficando apenas suas fundações. Anos mais tarde, o então Muro de Berlim passaria por ali, restando ainda hoje um longo trecho conservado. Não há como planejar uma visita a Berlim e não colocar esse local no seu roteiro, o Memorial dos Judeus Mortos da Europa, que é localizado perto do portão de Brandenburg. O local foi construído em uma área de quase 20 mil metros quadrados. Ele trata-se de um enorme labirinto com 2.711 blocos de concreto de diferentes tamanhos e alturas. Ele foi projetado pelo arquiteto americano Peter Eisenmann, que nunca disse com todas as palavras o que um monumento significa. É a tarefa dos turistas ao visitar o lugar, refletir e dar significado que achar mais apropriado. O segundo maior parque urbano de Berlim é chamado de Tiregarden, onde em seu interior encontra-se o Memorial de Guerra Soviética, feito das pedras de antigos edifícios nazistas, demolidos pelos soviéticos. É de uma ressignificação magnífica, pois celebra a vitória soviética sobre a Alemanha nazista. Mais de 80 mil soldados da União Soviética morreram durante a Batalha de Berlim, e ali foram enterrados. O monumento em si seria uma grande lápide, pois para os soviéticos o conjunto significava mais que o indivíduo. Outra atração que vale a pena conferir, situada às margens do Rio Spree, é o Trap Tower Park, que dispõe de excelentes áreas verdes e também possui um lindíssimo Memorial Soviético, onde um soldado gigantesco de bronze esmaga a suástica nazista com sua espada. Apelidado de Trabi, o Trabant era o único carro produzido pela Alemanha Oriental. Apesar de ser um carrinho sem nenhuma potência, era o que havia na época para a população. Mesmo assim, era muito pouco efeito de plástico. Com a queda do Muro de Berlim, ele consequentemente foi descontinuado, e com a União das Alemanhas no ano seguinte, a população logo se viu diante de um cenário diferenciado no setor, e com o tempo passou a adquirir carros melhores, fazendo com que o tal passeio de Trabant fosse apenas algo nostálgico. Durante o passeio, é possível andar em um Trab original, e seguir o guia que passa por locais históricos contando sobre cada um deles, e toda a narração do passeio é transmitida pela rádio do carro. Vale muito a pena. Conta aqui nos comentários o que você achou. Também não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima!